A unidade do nosso povo Hoje até luta e na doutora É uma vitória, é uma vitória bem segura É o começo do mundo novo O povo unido, pela frelima Desde o Ourocuma até o Maputo Contra a opressão, contra a opressão e a exploração O povo luta, de armas na mão Viva a frelima e a vanguarda De todo o povo moçambicano Viva o Zambique, que deu a pronta Velocidade até a vitória Nós já vencemos o colonialismo Nós venceremos o imperialismo A nossa pátria será o túmbro Para o capitalismo e a exploração Estamos unidos ao mundo inteiro Estamos lutando contra os burgueses Pelo poder Que sirva o povo Os operários E os camponeses Viva a frelima De todo o povo moçambicano Viva o Zambique Que deu a pronta Velocidade até a vitória Viva o Zambique Viva o Zambique Viva o Zambique Obrigado.